Vitor, tudo bem? Boa noite. Prazer, Rodrigo Vessoni, do meu timão. Eu queria que você fizesse, claro, uma análise, por favor, do jogo. Para mim, pareceram dois tempos de novo distintos, né? E que você pudesse, por favor, clarear a situação para o torcedor, o torcedor inicial só fora do Rácio, quer saber o que aconteceu. Que você pudesse trazer com toda clareza o torcedor do maior índolo do clube, por favor. Boa noite a todos. Assim, em relação ao jogo, eu acho que o primeiro tempo foi de excelente qualidade, de um nível muito elevado. Jogámos contra uma equipa que está na final da Libertadores, não é uma equipa qualquer. Acho que fizemos o primeiro tempo de grande nível. Segundo tempo, naturalmente, naturalmente, não sou consciente, começa a pesar um bocadinho, mesmo que não queiramos, começa a pesar um bocadinho o jogo que vem em seguida. Mesmo tentando manter o foco neste jogo, mas eu acho que pesou ali um bocadinho. Peseu ali um bocadinho. E o meu nível na segunda parte não foi o nível da primeira. Baixámos em termos de circulação de bola, em termos de pressão. Pronto, já não fomos a mesma equipa. Mas, de qualquer forma, muito satisfeito com a equipa, muito satisfeito com os jogadores, com os que jogaram. Permitir-nos fazer alguma gestão. Não exatamente tudo o que eu queria fazer, mas permitir-nos fazer alguma gestão. Os jogadores que se mantiveram. O Fausto mantém-nos os 90 minutos, mas não jogou no último jogo. O Bob Wiener também se mantém os 90 minutos, mas também não jogou no último jogo. Relativamente ao Cássio. O Cássio, de facto, tem um traumatismo no pé. Hoje já esteve no campo, com muito menos dinheiro. Já fez algum trabalho. Portanto, eu, sinceramente, estou a contar com ele para a final. Para a quarta-feira. Mas, assim, eu acho que deu para gerir, como eu já disse, deu para gerir, não na totalidade, não na totalidade, porque para gerir na totalidade, o Fausto teria que sair ao intervalo e o Albuena também teria, se não fosse ao intervalo, aí, com os 60 minutos, mais ou menos. Mas não é possível, porque o jogo não estava fácil, apesar de estarmos a ganhar 2-0. Pronto, tivemos que manter ali um bocadinho a espinha ali aqueles jogadores no meio, que nos dão alguma estabilidade. E jogaram os 90 minutos, mas estou convencido que na quarta-feira vão estar ao seu melhor nível. Este é o jogo, é uma final, não é? É uma final, aqui no Brasil, aqui no Brasil não é uma mão, não é só, a final para mim, é uma final um jogo só, mas aqui, aqui são as duas mãos, temos que, temos que encarar o jogo, fazer um bom jogo em casa, um jogo, no nosso maior nível, no nosso melhor nível, contra uma equipa que tem argumentos, de facto tem argumentos, mas nós também temos, e jogar aqui em Taquera não é fácil, jogar aqui diante da nossa torcida não é fácil. Portanto, se olharmos para o orçamento, se olharmos para, se olharmos para o elenco, provavelmente eles terão algum favoritismo, mas final é final, e numa final tudo pode acontecer. Vitor, boa noite. Boa noite. A tarefa do repórter, às vezes, é ingrata, a gente tem que fazer a pergunta que o torcedor quer fazer, então até me, me, desculpa a indescrição, o que o torcedor mais pergunta, você vai ficar, você vai sair, qual que é o problema que está adiando a sua decisão, é família, você tem algum prazo para decidir, você já conversou com a diretoria, queria que você explicasse tudo isso para a torcida, por favor. Obrigado. Sobre a notícia, por exemplo, a notícia que saiu esta semana, quando se cai, quando se cai neste nível, quando se centra no domínio do pessoal, com falta de respeito, aí, é uma notícia que eu vi esta semana, para mim é, ou é uma coisa de, completamente fora do, relativamente, relativamente ao meu casamento, relativamente ao, pronto, isto está completamente, isto é, isto é uma alucinação, não é? Sabe? Qualquer coisa que está, no mundo do, agora, neste mundo, eu prezo muito a família, eu prezo muito a família, e não, e, o que está, eu já comecei com ele, já comecei com ele, ele sabe, o timing, certo, para voltarmos a ter uma conversa, e quando tivermos essa conversa, será ele a falar sobre, sobre, sobre o futuro, não é? Sobre o futuro, mas, mas no tempo certo, no timing certo, e não serei, não serei eu, tem que ser o nosso presidente, a falar, em conto a isso, em conto a isso, é, de corpo e alma, com paixão, a dar tudo, pelo clube, e depois, e depois tomarei uma decisão, mas a decisão tem a ver com a minha família, não há dúvida nenhuma, tem a ver com a estabilidade da minha família, se a minha família não estiver bem, por muito que eu queira que a ficar, se a família não está bem, eu não peço, eu não estou bem também, não é? Vamos ver, vamos ver, se eu sentir essa estabilidade, eu tenho, eu tenho, eu sei o que quero, eu sei o que quero, vamos ver, vamos ver se é possível, está bem? Tudo bem Vitor, boa noite, Bruno Faria da Rádio CBN, Vitor, o Corinthians é o melhor mandante no Campeonato Brasileiro, sofreu apenas uma derrota em casa, mas eu queria já planejar o jogo da próxima quarta, o quanto jogar a primeira partida na Neuquímica Arena é importante para o Corinthians, nesta final contra o Flamengo, obrigado. Depende do resultado, se fizermos um bom resultado, é bom, se não fizermos um bom resultado, torna-se mais complicado, portanto, é um jogo em casa, a nossa torcida vale por, vai muito, vale muito, vale muito, tem uma força muito grande, e nós, e nós na quarta-feira vamos estar aí, vamos estar aí com tudo, juntos, determinados, humildes, o espírito de equipa, sabendo das nossas capacidades, sabendo das capacidades do adversário, e vamos ajudar a nossa mulher. Oi, Vitor, boa noite, Luiz Gaspar, futebol, lance-voz do esporte, parabéns pela vitória, se baseando nas duas últimas partidas, a de terça e a de hoje, com as mesclas que você fez na sua equipe, ela chega fisicamente, do jeito que você imaginava, para essa primeira final, diante do Flamengo, ela chega devidamente preparada, assim como você planejou, para essa final? Eu hoje gostei muito, eu já disse, gostei muito da primeira parte, na primeira parte, jogámos num nível, na minha opinião, um nível muito alto, pressionando, jogando, criando oportunidades de golo, marcando dois golos, podemos ter feito três, tentamos, fizemos a gestão, que foi possível, eu acho, sinceramente, acredito, que a equipa vai estar, vai estar no seu melhor nível, na quarta, é uma final, é a possibilidade de um título, uma oportunidade enorme, para nós, e temos que agarrar, temos de ter muita fome, temos de ter muita fome, nesse dia, temos de estar, não vamos almoçar, não vamos lá, porque nós, nós chegamos com muita fé no jogo. Vitor, aqui, boa noite, é para ele, senador da identidade corintiana, eu queria que você falasse, um pouquinho, sobre o Michael, que acabou de voltar, e foi extremamente, aplaudido, pela torcida, quando fez a sua entrada, quanto esse jogador, é importante para você, de um confronto, de um confronto, tão importante, como o da Copa do Brasil? Eu gostei muito, 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 muito mesmo, que o Michael não estivesse no seu nível, não é? Que estivesse voltado mais cedo, um bocadinho, para poder, chegar a esta final, no seu melhor nível, agora, não se pode fazer magia, não há magia, um jogador que teve, tanto tempo fora, já não tinha minutos de jogo, há meses, portanto, vai, eu espero que ele possa ajudar, já no próximo, e depois, a pensar no outro a seguir, não é? A pensar no outro a seguir, na segunda mão, vamos ver, vamos ver, porque a qualidade dela é indiscutível, não é? Isso é indiscutível, a qualidade dela agora, para estar, para ajudar, precisa de estar, do ponto de vista físico, precisa de crescer um bocadinho, claro, Vitor, boa noite, foi a Pinatório, de Mestre Esportiva, você adora valorizar os miúdos, e um miúdo que se destacou hoje, foi o Robert Reman, voltando a jogar, depois de um bom tempo, em um time titular, já tinha feito um grande clássico, contra o Santos, e hoje jogou bem de novo, que se faça um pouco sobre o Robert sobre a evolução dele, mesmo não jogando como titular há muito tempo o Robert o Robert é aquele jogador que me deixa que me deixa sempre já por mais do que uma vez estive para lhe dar oportunidade e depois acabo por não dar e arrependo-me no sentido de que o nível de treino dele e a qualidade dele para mim é zagueiro de equipa de equipa top é um zagueiro que com bola muito bom com bola, muito bom decidir com bola é rápido é concentrado falta melhorar um bocadinho o joguero tem que melhorar um bocadinho os duelos os duelos no ar, no chão contra jogadores fortes mas não tenho dúvida nenhuma que é que é um jogador do futuro com um futuro brilhante pela frente boa noite Vitor Vitor Rivas Guedes da Central do Timão queria saber os jogadores que participaram do jogo de hoje os considerados a equipe alternativa do Corinthians se algum deles ainda tem chance de pleitear uma vaga na final na próxima quarta-feira esta foi a equipe alternativa o Balboana não é alternativa não é? alternativa bom é boa resposta sinceramente uma boa resposta gostei 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 e agora temos que agora temos que analisar bem e perceber qual é e definir o Anze mas o Anze não chega o Anze não vai chegar os outros têm que estar preparados para ajudar porque isso é muito importante no próximo jogo boa noite Vitor nossa vamos lá ver o espírito quarentiano eu vim para cá porque me senti me senti muito identificado com este espírito de luta de superação de sofrimento de apoio de paixão tem nada a ver com o dinheiro não é? eu não vim para cá eu não vim para o Vazir para o Vazir para o Vazir a pensar que vou ganhar podia ter ido para o outro lado qualquer eu vim realmente porque vim para um clube grande um clube com uma torcida apaixonada e isso isso cada jogo que se disputa cada jogo que se faz aqui isso vai crescendo essa ligação essa identificação essa essa identidade quarentiana esse ADN quarentiana é uma coisa que entusiasma entusiasma mesmo aqueles mesmo aqueles que nunca vieram aqueles que vêm a primeira vez ao estádio acham amigos meus vêm a primeira vez aqui e dizem que realmente eu nunca vi nunca vi uma coisa assim portanto não sou só eu que digo e isso transmite-se isso é uma coisa que nos envolve para a equipa não sei o nosso trabalho acho que é um trabalho dedicado um trabalho um trabalho somos organizados sabemos o que queremos em condições difíceis mas fomos também dando um bocadinho nós próprios a ambição de ganhar a ambição de não ficar satisfeito com o que fazemos querer sempre mais também se vai transmitindo vai-se criando um bocadinho essa vai-se construindo essa mentalidade não é? por isso é que no jogo anterior com o joguinho todo foi um jogo que me dissesse e não muito porque não teve nada a ver com a mentalidade que nós fomos criando ao longo do tempo portanto foi um jogo muito atípico da nossa parte mas isto vai-se o clube vai-me transmitindo a mim vai-me dando muito e nós também vamos entregando ao clube e dando o máximo de nós próprios fazendo o que é possível para chegarmos hoje em condições de discutir um título que era uma alegria muito grande uma alegria muito grande para o clube para nós para toda a gente para a torcida toda a gente Boa noite Vitor Daniel Soares após a classificação contra o Fluminense você destacou que finalmente a equipe estava jogando um futebol com a cara de Vitor Pereira e para isso um futebol de intensidade agressivo você sempre destacou que precisava ter os jogadores frescos e saudáveis e hoje você teve um Duque Ior saindo do banco um Fausto Vero um próprio Maico por duas vezes jogou 13 jogos seguidos está tendo um descanso com os jogadores agora voltando das lesões o que falta para esse Corinthians ter totalmente a cara de Vitor Pereira ganhar um título para ter a minha cara temos que ganhar um título eu também na minha vida com a graça dos jogadores tenho tido a possibilidade de ganhar alguns títulos junto com as equipas que fomos trabalhando e falta isso que falta falta ganhar um título falta ganhar um título aqui para depois crescemos para um nível mais alto ainda eu gosto muito eu gosto de equipas que consigam pressionar como pressionamos hoje na primeira parte equipas que gostem de ter bola que tenham confiança para ter bola que sejam agressivas no momento de transição defensiva e eu sei que eu sei que durante muito tempo durante muito tempo aqui um período muito grande não foi possível fomos uma equipa que foi sobrevivendo lesões atrás muitas lesões muitas lesões de jogadores muito importantes fomos remendando aqui remendando acolá e pronto e não dava para jogar esse jogo não era possível pressionar não era possível não era possível ter mais bola não era possível dominar não era possível não era possível não era possível fomos e fomos mas fomos sobrevivendo há tempestade para hoje chegarmos aqui ainda estamos vivos e ainda estamos na luta pena o brasileiro mas nós também não podemos nós também temos que perceber muito bem quando nos comparamos com algumas equipas que já têm um trabalho de dois ou três anos ou três ou quatro anos juntos não podemos não podemos estar aqui a exigir a exigir o céu e a terra temos que ter os pés bem assentos na terra e perceber que pronto estamos preparados e eu estou muito satisfeito muito satisfeito com o trabalho com a com toda a gente tá bem? Boa noite Vitor Laura da Globo você acabou de falar que falta só conquistar um título se esse título chegar o que vai significar para você? uma alegria enorme uma alegria enorme pelo facto de acontecer por ter a possibilidade de dar uma alegria muito grande a tanta gente gente que gente que 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 sofre gente que não não tem não me parece que o Corinthians seja um clube de gente rica parece-me mais muito mais um clube de gente humilde e de gente que passa necessidades portanto dar uma alegria enorme a essa gente é o que mais me mantê-lo tchau tchau